Olá, eu sou Melissa Lorange e bem-vindos a mais um Chá de Melissa Hoje um Chá de Melissa não com pessoas, mas com um local representado por pessoas Por isso aqui é tudo muito metafórico Eu estou no bar de drag queens de Porto Alegre, cidade que eu amo muito Com pessoas que eu também amo muito E se tudo der certo, no final desta gravação nós vamos todos fazer um sexo gostoso Recebam com muito prazer Julia Franz, a.k.a. Leon Rogers e Rodrigo Kras Então, eu gosto de começar perguntando o nome das drag queens Mas como a gente está entrevistando um lugar representado por vocês Queria que vocês explicassem como surgiu a ideia do Workroom E como foi desempenhar, fazer isso funcionar Beleza, então tá Eu estava com muita vontade de empreender no negócio Queria que fosse algo voltado à responsabilidade social E uma vez, uma bela noite, numa mesa de bar, bêbado Na época com meus namorados, amigos Muito bom, muito bom, bêbado As ideias elas vêm melhor São ótimos Eu estava num bar temático tailandês E veio um drink semelhante com o nome Fifi E veio o nome da drag, do reality show E a gente começou a pensar e a conversar na hora, na época Imagina que louco, imagina que pira fazer um bar inspirado em RuPaul's A Grace Que tivesse drags locais, que tivesse um palco Que tivesse sync, que não sei o que, que não sei o que E começou a fazer muito sentido, sabe Eu comecei a pensar no mercado aqui de Porto Alegre, da cena drag Bares LGBTQs, a questão da responsabilidade social Que sempre foi meu forte, né Que eu queria investir e trabalhar nisso Você não trabalhava com... Eu trabalhava na área de eventos Produzia alguns shows, tal Na verdade, mais locava espaço pra realização de shows Mas... Enfim, eu estava querendo fazer algo diferente E algo meu, assim, né Então, brilhou essa ideia E eu fiz uma conversa em mim, né É, o outro sócio do Workroom é o Hétrio Eu não botei aqui pra dar entrevista, não Porque das coisas que eu não sou obrigada a entrevista a Hétrio Ah, eu acho que não é entrevista E assim, você é responsável por colocar isso tudo funcionando artisticamente Inclusive, colocando você funcionar artisticamente Explica pra mim como é que isso funciona Como é a dinâmica das drag queens Como você se sente inserida ou Neste espaço cultural muito louco dessa cidade Com o B-Felipre B-Felipre é maravilhoso Tá louca Então, a gente tem um casting aqui de drags Então, a gente sempre trabalha com vinte... Quatro Vinte e quatro Vinte e quatro É, assim, a gente tem as nossas fixas Algumas fazem shows de vez em quando, assim Um período E isso é um show Vocês estão ouvindo o som Tem pessoas se suspirando porque tem um show A gente tá no camarim A gente tá no camarim Esse é o camarim Badato Então, temos esse casting com vinte e quatro drag queens E a gente tem shows todas as quartas, sextas e sábados, tá? Daí as quartas agora a gente tá dando uma reformulada E fazendo coisas mais abertas pra todo o público LGBTQ Então, não tanto show de drag Mas as atrações do público LGBT Artistas, cantores, performance LGBTs no geral E, enfim, eu faço toda a curadoria das drags Faço ensaios todas as segundas-feiras Então, quando tem performances nas sextas e no sábados As drags todas vem ensaiar comigo nas segundas Então, a gente faz um trabalho todo de luz, de cena De, enfim, de ir bem profundamente na performance Pra também ter uma... Qualidade, Ana Qualidade E é muito bom esse negócio de troca Quando a gente troca As artistas trocam umas coisas e outras Isso é muito importante Pode... Que ninguém faz nada sozinho Se você é drag queen Tá assistindo e acha que você faz uma coisa sozinha inovador Você é trouxa Eu desculpe Você não faz nada E estar no meio Quem é que ajuda você? Quando você ajuda os outros Quem é que ajuda você? Ah, então ninguém, alô Ninguém, eu sou maravilhosa, eu não preciso Toma Não, precisa sim, todo mundo precisa Eu tenho meus amigos que me ajudam Tenho o Henrique que trabalha com a gente que é DJ Que volta e meia vem aqui ver a minha performance Ajudar na luz, no som Então... Mas assim, com as drags eu acabo fazendo esse papel mais ativo mesmo De ajuda Sim Adoro inclusive Vamos começar depois É... Então tá E assim, como é a dinâmica entre as drag queens aqui Na cena de Porto Alegre? Então, elas são... Fala verdade Vou falar Elas são muito receptivas Eu gosto muito de trabalhar com elas De verdade Porque elas são muito receptivas Às minhas críticas Acho que eu consegui conquistar a confiança delas E eu acho que a gente tá fazendo um trabalho juntas muito bom Porque por mais que eu seja a parte ativa da relação Também tem muita troca nelas também Claro, dão muito Eu aprendo muito com elas Entre elas a gente tem alguns pequenos problemas Pequenos problemas? Pequenos problemas Porque eu não sei porque Mas drag queens acham que tem que ser barraqueira Que tem que brigar com as outras Ficam numa linha de competição Não só as drags daqui Acho que as drag queens no geral Muito estimuladas Inclusive pelo reality show do RuPaul No Rio de Janeiro todo mundo se ama São vocês aí Falsa Eu me irrito um pouco, confesso Porque eu acho que tá todo mundo fodido E a sociedade no geral já nos bate muito, entendeu? Pra gente ficar se batendo entre si Então eu não entendo muito bem essa dinâmica Tento sempre quebrar Mas é bem complicado Fala da terça e da quinta Fala tu Fala terça e quinta Bom, terça e quinta então rola as noites de lip sync aberto Palco aberto Eu tô falando muito barra, tô falando muito... Não, olha, eu trabalho com make off na hora Ele tá segurando a lapela Porque ele fala muito baixo E a gente que é drag queensiz Fala muito toques escandalosas Mas tudo bem, eu edito o som Beleza Pass Bom, continuando então Terças e quintas é a noite do lip sync aberto O pessoal escolhe qualquer música Desde que tenha no catálogo do Spotify A gente tem um DJ que fica lá, enfim A galera pega as perucas, as plumas, enfim Sobe no palco, dubla, performa Tem pessoas que cantam, que a gente tem microfone Mas foi mais... Algumas experiências, assim Eu gosto de pessoas que cantam, a gente corre Mas assim, o foco é dublagem, tá gente? Dublagem É a noite do lip sync aberto Certo E é sucesso, assim O pessoal, enfim, curte bastante Bebe bastante pra se encorajar Sim Infelizmente não A gente tá com o tempo corrido Que eu ia pegar os drinks da casa Pra mostrar Mas assim São todos com o nome de Dragues Participantes do Reddit Show Escolhidas a dedo É, elas vieram aqui e eles dedaram Acho que dezembro mais Algumas vieram Não conta Não conta que a gente dedou Que teve isso, né? Vocês receberam aqui Na Black A Little World Sur As meninas vieram, vieram no bar E não processaram vocês Não Eu acho isso maravilhoso É bafo, né? E as pessoas achando que o RuPaul Ia me processar por causa do meu vídeo Eu tava todo cagado Ela adorou Michel Vissage falou no palco Pegou o microfone Falou no teatro do Blubon Country Que foi o local onde ela tava realizando a tour Aqui em Porto Alegre Falou no podcast RuPaul já sabe do bar Então assim, tá... E você ainda não recebeu a visita do processinho? Ainda não Ainda não Nessa hora o bar é dele mesmo Não tem nada a ver com isso Eu só trabalho aqui Amém Eu só trabalho aqui Como é que foi pra você ver essa gente perto? E pras meninas Como é que foi essa Perfeição pra dentro da comunidade? Foi incrível assim Porque é claro que o bar todo é temático Então foi muito importante a gente ter isso tão cedo no bar, né? Porque a gente tem um ano e pouquinho E já teve a vinda delas aqui Foi tudo muito rápido A gente até tinha esse sonho Esperava que isso acontecesse Mas não com a velocidade que foi Mas o bar, uma desta parte, é um sucesso, né? Os guris acertaram muito na ideia E a gente é muito privilegiado de poder trabalhar aqui E ter essa cena acontecendo, sabe? Eu sempre noto isso Pro casting foi muito importante Porque várias das drags começaram a se montar A gente tem uma... No casting a gente tem, claro, drags mais experientes Tem até uma menina transexual A gente tem uma variedade Mas várias começaram a se montar Porque foram inspiradas pelo RuPaul Então pra elas foi um sonho realizado, assim Poder ver os ícones que estão de perto Então foi muito bonito, assim Ainda mais que a maioria foi muito querida Muito fofa A Michelle Vissage amou o bar real Ela pediu pra falar no microfone Pegou o microfone e falou muito obrigada A gente fez performances pra elas Elas, tipo, adoraram aplaudir horrores, sabe? Foi muito... Foi uma troca mesmo, assim Muito fofa Que bom E você aí Pagando por Meet & Greet Mas, assim Mas, tudo bem Mas, assim Às vezes, quando você é interessante A pessoa vem até você ainda te dar tip Ah, e elas deram tips também Aqui pra gente, sabia? Depois das performances elas deram tips Foi um bapho Foi um bapho Uma noite incrível Depois a gente saiu, enfim Deixa assim, né? Deixa assim Deixa assim Na verdade Essa entrevista Essa segunda parte da entrevista Vocês vão encontrar na Next Beach Alô No canal do Sá João Na verdade Eu fiz toda essa entrevista aqui Nem que eu quero fazer propaganda de vocês É que eu pretendo me mudar pra Porto Alegre Já estou galgando O meu lugar no casting Desde agora Entendeu? Porque a gente não sabe O dia de amanhã A gente quer professora Precisa ganhar uns trucados Então, assim Quando eu vier pra cá Eu espero que ainda tenha o bar Muito sucesso mesmo Porque vai ser daqui a um tempo Mas eu amo essa cidade Eu quero muito vir pra cá Tá? Então vocês lembrem de mim Na hora de fazer o casting Até porque nós estamos indo pros Estados Unidos Tá tendo vaga Tá tendo vaga Que eu sei Mas vocês esperavam que fosse o sucesso que foi? Assim Você foi um tiro no escuro? Então Esperar eu esperava Né? Não imaginava que fosse tão rápido Que fosse tão assim Esse boom Porque É A gente tinha muito receio De abrir o bar em Porto Alegre Quando as pessoas ficaram sabendo do bar Muitos pensaram que era São Paulo Né? Ou Pela cena assim maior Enfim Mas a gente veio pra causar mesmo Que uma necessidade Um pouco Tão conservadora E Você já tiveram problemas políticos aqui? Não Tá na hora de ter Não Deixa sim Que eu acho bom Se incomoda ninguém Se incomoda ninguém Vamos nos incomodar Né? Porque a eleição é difícil Né? Mas a aceitação tá sendo incrível Assim A gente tem todo esse tipo de público Né, Julia É uma diversidade incrível E Pra fora daqui Como é a cena? Porque as pessoas Talvez não conheçam como é a cena em Porto Alegre Assim Existe mais cena em Porto Alegre? Não Claro que existe, né? A gente tem lugares super tradicionais Como o Vitrô Que é uma casa de shows bem antiga O Vitrô E o Vitrô E o Vitrô Tem aquele lugar É o Vitrô É um espaço que fica Na parte central da cidade Rolam shows domingos Mas tem uma pegada muito de festa também, sabe? É, outra vibe É outra vibe E tem festas Tem uma festa aqui que é maravilhosa Que se chama Extravaganza É... Nada a menos É que tô com uma das produtoras aqui do lado É... E... A gente tá trazendo quem? 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 Aquaria Aquaria E... Então a gente tem essas festas que eventualmente rolam, né? Mas é uma outra proposta Que quando a gente pensou na workroom Era um espaço onde as pessoas possam estar sentadas Curtindo shows, bebendo um brinco, comendo Enfim, essa é a vibe Isso é importante que produz as coisas acontecendo Total É muito difícil drag não ter onde existir Não, e uma coisa muito interessante é Antes do bar abrir Já existiam as drags Óbvio que drag é uma coisa, né? Uma artística Muito antes de RuPaul Mas... Esse espaço de ter um bar pra apresentar Que é uma coisa que aqui no Brasil a gente não vê tanto Drag é mais marginal Ou em festas lotadas com muita gente Palco, droga, bebida, outra vibe assim Quero Não, amo É uma vibe Tu fazer uma performance numa festa é uma coisa Uma festa grande Ou uma festa, enfim Com essas intenções Que não é Tu não vai pra festa para ver o show de drag O show de drag é mais uma atração da festa Exatamente Aqui é um bar que tu vem, tu senta, tu come, tu bebe E a gente faz performances assim, na cara da pessoa Então é uma outra dinâmica Quem tem que fazer uma performance num lugar menor, mais tranquilo Tu pode explorar mais as músicas, fazer coisas mais artísticas Então eu acho muito interessante isso para as artistas também Tem uma proximidade muito mais forte com o público É mais difícil também, viu, bicho? Então drags usem desodorante E o interessante é que todo mundo que vem pra cá No mínimo sabe onde tá vindo, sabe? É muito difícil alguém assim que entrou porque Ai que bonita essa casa rosa, sabe? Porto Alegre tem um pouco essa cultura de bares temáticos, né? Que a gente não tem tanto no Rio de Janeiro, não tem quase Bar temático Em São Paulo eu já não sei, mas aqui eu sei que tem muito essa vibe E eu acho ótimo, inclusive vida longa Era só isso que eu tinha para perguntar O workroom fica na rua Lopo Gonçalves, número 364, Cidade Baixa, Porto Alegre E se você é de Porto Alegre e não veio ainda, pelo amor de Cher Venha! E se você por um acaso estiver viajando e passando por aqui Venha também, tá? As meninas são maravilhosas A cena daqui é muito legal E vocês não estão... Estão perdendo muita coisa e não virem pra cá, ok? Façam um turismo drag Venham pra cá, assisti duas semanas direto do show do Gru Amo! Amo! Tá bom? Beijo, gente! Muito obrigada, viu? Para vocês pararem tudo que vocês estão fazendo Para falar com essa bicha aqui que nem essa cidade é Tá bom, obrigada! Tem mais de 200 pessoas que vão assistir Eu queria dizer que o Rodrigo fala muito baixo Então a gente vai fazer, tá? Toda a nossa entrevista agora assim Por favor, diga pra mim Você tá solteiro pra jogo? Opa! Salvo pelo Gogo Talvez Amo Talvez Eu achei um absurdo Eu achei um absurdo falar que eu falo baixo Eu não falo baixo Não Já certas pessoas aqui falando bem baixo Né, Júlia?